Embajador Buicazai, Brasil, a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu já me sinto absolutamente representado pelas palavras que foram ditas, lidas, perdão, palavras do embaixador José Henrique Peneiro, que é o coordenador do grupo Alade. Hoje, sinto-me bem refletido nas palavras que ele teve a bondade de dizer em nome do nosso grupo. Mas não poderia deixar de passar este momento para dizer algumas poucas palavras que vêm do coração. Experimento neste momento um sentimento misto e paradoxal, de alegria e tristeza. Tristeza porque finalmente perdemos do nosso convívio diário um homem que, além da sua conhecida capacidade profissional, soube conquistar a todos pelo seu cavaleirismo, pela sua candura, pela sua correção, pelas suas sempre equilibradas palavras, por sua, enfim, inteligência. Alegria porque, se o perdemos, ganha seu país um homem com extraordinária trajetória de homem público, que é chamado a desempenhar funções muito relevantes em sua pátria. Peço assim, embaixador Efraim Cossírios, aceitar os votos que faço, em nome de minha delegação, de que seja muito feliz no seu regresso ao Equador, juntamente com sua família. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.